Eu fiquei sabendo que vai ser com uma foto rebolada Ih, é tudo mentira Ah, você tem uma foto abalada Com isso só mesmo Tem tudo aí, vamos contar essa história aí Vamos fazer um discurso Tem tudo aí, vamos contar essa história aí Vamos fazer um discurso Tem tudo aí, vamos contar essa história aí Vamos fazer um discurso Vamos fazer um discurso Tem tudo aí, vamos contar essa história aí Vamos fazer um discurso 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 Obrigado Vamos fazer um discurso